Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Liliane e hoje a gente vai fazer essa bolsinha que é um porta-máscara, mas você pode usar pra outras coisas também, né, fazer pra colocar de acordo com a sua necessidade aí o produto que você achar que mais lhe convém. Então, aqui a gente fez com zíper e a gente tem um bolso na frente, um atrás e tem um no meio que não tem zíper. Então, se você não tá inscrito no canal, aproveita que o vídeo tá no início, olha só como ela é bonitinha, a gente vai aprender a fazer junto, então já deixa a sua inscrição, aproveita, clica no curtir aí, isso é muito importante pro crescimento aqui do canal. E a gente vai fazer junto, passo a passo, que é bem simples, bem fácil, só usando três coisinhas, plástico, viés e o zíper. Então, vamos começar o vídeo? Todo mundo tá inscrito? Todo mundo deixou um curtir aí? Então, vamos lá pro vídeo que é rapidinho. Ó, então aqui a gente vai ter o seguinte de material, é bem pouco material, ó. Duas vezes o plástico na medida de 18 por 12 e duas vezes na medida de 18 por 15. Pode ser o plástico médio, tá? Não precisa ser o mais grosso não e evita usar o mais fino, o médio, tá gente? Vies, a gente vai usar aproximadamente um metro e meio. E vamos usar dois zíper aqui, que o meu tá por metro, mas você pode comprar ele com 20 centímetros. E se for por metro, não esquece do cursor. Aí a gente vai fazer o seguinte, pegar uma parte menor e uma parte maior. E vamos fixar o zíper no meio. Deixo separado aqui. Eu pego o viés, deixa eu colocar mais pro meio. Pego o viés, esse é o grosso. Dobro ele no meio, encaixa ele aqui, ó. Encaixa ele aqui nessa canaletinha. E pego o zíper. E encaixa a frente do zíper por trás, aqui. Vai ficar assim. E aí vamos colocar um alfinete aqui. Aqui não vai ter problema de colocar o alfinete e marcar o plástico, porque vai passar a costura. Então, sem problemas. E aí você faz isso nele todo aqui. Tá? Coloca outro, pra ficar mais fácil levar lá e costurar. Quem quiser pode usar um ponto decorativo aqui. Ou passa uma costura reta também, que vai fixar normal. Então, vai lá, passa na máquina aqui. Ó, fixei. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que com o plástico maiorzinho, que é a medida de 18 por 15. Então, a gente pega aqui, coloca a canaletinha aqui em cima. Segura com a mão certinho. Posiciona o plástico. Coloca o alfinete. Pra poder prender. Porque plástico, gente, ele é meio chatinho, tá? Ele escorrega. Mas, vai com fé que vai. Tá? Faz devagarzinho. É... Tiver dúvida, volta ao vídeo. Pausa. Faz uma parte. Dá sequência depois de novo. Então, você vem aqui, ó. Prende com o alfinete. Leva lá na máquina. E faz essa costura de novo. Vou fazer isso já nessa parte e na outra também. Repetir o mesmo passo aqui nos outros dois plásticos que ficou sobrando aqui do lado. Ó lá, coloquei dos dois lados. Tá vendo? E agora tem que colocar o cursor. Fiz isso com os dois. E aí, agora a gente vai colocar o cursor. Lembra que o zíper é um pouquinho maior? Porque, geralmente, pra facilitar colocar o cursor, eu corto uma pontinha. E aí, eu faço assim, ó. Coloca pra baixo. Sempre a pontinha do cursor pra baixo. Na hora que ele der o tamanho aqui, acho que não vai dar pra ver. Eu coloco aqui e puxo. Tá? E deixo aqui. Desse lado aqui, a mesma coisa. Abre um pouquinho. Eu corto um pedacinho. E eu coloco o cursor de um lado. Encaixo do outro. Seguro nesse lado de cá. E puxo. Tá? Aí, esse pedaço que sobrou de excesso aqui. E agora a gente já pode cortar ele. Corta. E corta. Isso aqui é tão rapidinho, ó. Que já tá acabando. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos posicionar. Lembra que um ficou maior que o outro? É justamente pra isso aqui, ó. Lembra que um tinha a medida de 12 e outro de 15? Porque agora a gente vai dobrar ele assim, ó. E ele vai encaixar aqui, ó. Um no outro. Tá vendo? E o zíper ficou aqui em cima. E as pontas aqui, ó. Vão ficar certinho. A gente vai fazer isso com os dois. Deixar os dois na mesma posição. Acerta qual que é o lado maior, qual que é o menor. E o zíper vai ficar pra frente. O zíper pra frente. E agora a gente vai posicionar um pra trás e outro pra frente. Vai ficar assim, ó. E agora é a hora de fechar com o viés no contorno. Tá? A gente vai pegar o viés saindo com ele daqui da ponta. Vem pra cá. Volta. E vem pra cá. Eu acho interessante deixar, nesse caso, o quadrado. Tá? Quem quiser pode fazer arredondadinho. Então, pegar o viés e encaixar aqui. Só que agora a gente vai fixar o viés diferente. A gente vai abrir um lado aqui. Posicionar rente aqui com o plástico. Tá? Todos tem que tá alinhadinho aqui, tá? Se tiver algum fora, você dá uma acertadinha com a tesoura. Mas deixa passar uma beiradinha aqui pra gente poder virar e fazer o acabamentinho. Aí, a gente vem e passa uma costura aqui, ó. Aqui. Faz a viradinha. Vem pra cá, vem pra cá. E deixa um pedacinho sobrando aqui. Ó lá. Costurei na volta. Deixando um pedacinho de um lado e do outro. Aí, aqui, gente, ó. Aconselho a fazer a curvinha aqui, ó. Tirar um tiquinho de nada daqui. Que vai ser mais fácil pra poder virar o viés. Tá? Aí, agora, a gente pega o viés. Vira pra cá. Só que antes de virar, você dobra aqui. Esse lado. E vem pra cá. Fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, ele vai ficar alinhadinho. Aí, a gente vem desse lado, que fica mais fácil. E passa uma costura, tá? Pode começar do lado que você achar melhor. Faz assim. Dobra pra cá. Vai acertando. E passa uma costura na volta toda. Ó. Faz a volta. Na costura. Faz um retrocesso no início e no final. E agora, olha só. Vou colocar aqui em cima da mesa. Tá pronto, gente, ó. Zíper. Abre. Aqui tem um bolsinho. Fecha. Vira pra cá. Tem outro bolsinho. Um de frente com o outro. Tá aqui. E aí, olha só. Ficou um aqui no meio. Que aqui você pode usar pra colocar alguma coisa que não tem necessidade de ficar fechado, né? E o bom do plástico é que você pode passar um paninho com óculos. Higienizar por fora, nessa parte interna também. E lembrando que lá na descrição eu vou deixar uma sugestão de valor por quanto vender uma pecinha dessa, tá? Essa daqui é coisa pra fazer e já fazer de bastante. Pra que a venda é certa. Aí você pode fazer com viés de várias cores e combinar e vender o kit da bolsinha mais uma máscara, né? Que já fica o kit completo. Então, pra quem ficou até aqui, se achou que o vídeo foi bacana, que teve serventia, que você vai fazer, vai lucrar e vai tirar algum proveito do que eu disse aqui, clica lá. Deixa o seu curtir, deixa um comentário. Isso é muito importante pra mim e pro crescimento do canal. Se não tá inscrito, aproveita. O vídeo tá acabando, mas ainda dá tempo. E eu vou deixar numa playlist junto com as máscaras, tá, gente? Tem vários vídeos de máscara aqui no canal e tem uma playlist lá só com máscaras. Então, aqui eu vou fazer algumas outras opções de bolsinhas pra poder colocar a máscara. E aí você vai ver tudo lá naquela playlist que vai tá na descrição do vídeo também, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.